Quando eu clico num pornô e é totalmente iluminadão, assim, perfeito, já me brocha na hora. Ah, é? Você assiste pornô, mano? E normalmente é ruim o pornô também, tá ligado? Mas você assiste pornô? Assisto. Eu acho que isso não é segredo pra ninguém. Ele gosta de pornô, de desenho e tudo, cara. Sério? Já assisti a Usenta aí. Não vou falar que gosto e tal, pra porra. Não parecia um pervertido máximo. Ué, amador.